Então, meu nome é Inês, comecei a vir para Alvito há, fez este verão 20 anos. Comecei a vir para cá com os meus pais e com a minha irmã de férias. Tínhamos cá amigos, começámos a vir e gostámos imenso disto. Os meus pais resolveram arranjar aí casa para nós, para termos um bocadinho de vida no campo, que não tínhamos em Lisboa. E fomos fazendo amigos, fomos vindo para cá e fui gostando cada vez mais disto. E chegou uma altura que estávamos a viver em Lisboa, entretanto conhecemos, há seis anos e tal. Estivemos a viver em Lisboa, que gostávamos, mas começou a tornar-se complicado e quisemos mudar de vida. E sempre que vinhamos para cá de fim de semana não nos queríamos ir embora, gostava-nos de voltar para Lisboa. E chegou uma altura em que decidimos que já não fazia sentido voltar para Lisboa. Não sabíamos porquê que estávamos a voltar, porque queríamos era estar aqui. E optámos por ficar, procurar casa, comprámos casa e estamos cá mais integrados agora, acho eu. Pronto, eu vou, não é? Eu vou. Pronto, o meu nome é Érica, sou namorado da Inês e sou italiano, estou cá em Portugal há oito anos e meio e já frequento Alvito desde que a conheci. Portanto, já há quase sete anos que frequento Alvito, como ela disse nos fins de semana. e pronto, e agora estamos aqui fixos, já temos casa, estamos à espera de começar as obras para finalmente poder pousar e também aproveitar para encher da comunidade e da vila. Contribuir mais para a vila aqui? Pois, e contribuir mais também, porque agora ainda estamos nesta fase que temos que pousar, mas o objetivo depois é entrar mais nas dinâmicas também, na organização do festival, do festival dos encontros, que este ano ainda não tivemos a oportunidade de participar como queríamos, mas pronto, vamos ver se o próximo ano já estamos com uma cabeça livre para poder dar o 100%, não é? Este é o objetivo. Mais alguma coisa que queres dizer, tu? Não, que acho que foi uma chegada engraçada cá ao Alvito, porque pouco tempo depois de nos mudarmos para cá, comecei a trabalhar no kiosque ali na praça principal e as pessoas são super simpáticas e ao fim de duas semanas eu já conhecia metade da vila, as pessoas chegavam e conversavam e perguntavam por nós e como é que tínhamos cá chegado e queriam saber da nossa história e foi uma integração até relativamente rápida que foi facilitada por estar a trabalhar lá. Pois foi, super rápido. E não sei, foi uma chegada interessante, foi apesar de já vir de férias há muito tempo, agora parece que é uma coisa completamente diferente e sentimos-nos mais parte do sítio e conhecemos as pessoas. Não sei. Pois, é isso. É isso, também saímos da cidade porque, pelo menos, eu falo por mim, fazia falta aquele sentido de comunidade, que na cidade claramente não há, pronto, é mais complicado ter e tens que procurar e tens que te esforçar muito. Enquanto numa vila tão pequena, e com gente tão fixe, tão porreira, sei tudo muito mais natural e não é preciso esforço nenhum aqui. As pessoas disponibilizam-se para ajudarem-se umas às outras e tudo. Pois é, cada um está sempre disponível a ajudar o outro e é mesmo isso que estávamos à procura, pelo menos eu. Tu não sei. Imagina que sim, também. Claro que sim. E pronto, também sair da confusão da cidade, das multidões. Do stress. Do trânsito, do stress, dos semáforos, que em Alvito não há. É uma coisa muito fixe, não há um semáforo. Nem uma rotunda. Nem uma rotunda também, reparamos. E pronto, é uma qualidade de vida. Ainda não tendo casa, é uma qualidade de vida totalmente diferente. E é uma coisa engraçada que todos os dias, por exemplo, quando chegamos aqui no Orocio e vemos a vista para o Vale, em direção ao Beja, todos os dias é sempre um espanto. Tipo, ficamos de boca aberta. Dizemos sempre isto, é mesmo bonito. É lindo, é lindíssimo, bonito. E acho que vai ser sempre assim, Alvito. Acho que sim. É um sítio mágico, especial. Sim, nós já apanhámos, ainda não conseguimos estar cá para todos os dias do festival, para ir aos eventos todos, mas fomos apanhando alguns workshops, alguns concertos, fomos frequentando o mercadinho, e gostámos sempre imenso. e acho que são workshops também bem pensados, porque nós, por exemplo, viemos para cá e o ano passado houve o workshop de propagação das plantas aromáticas. E nós estávamos recém-chegados e queríamos começar a fazer alguma coisa no campo ou na horta, mas não sabíamos para onde começar. Aquele workshop foi um bom ponto de entrada para ir aprendendo umas coisas, ir falando com pessoas, e o mercadinho também. Foi logo das primeiras vezes que falámos com o pessoal daqui. Pois é. E fizemos também um workshop de caiação. Caiação, sim. De caiação, que é uma coisa que dá sempre jeito. Saber caiar aqui é da jeito. É bom chegar e ter assim um ponto de entrada e uma maneira de aprender coisas típicas ou locais, de como é que as coisas se fazem aqui, de aprender com pessoas que gastam e que têm coisas para ensinar. É um bom ponto de ligação, de aprendizagem para essas coisas. E a ligação com o Festival dos Encontros foi mais principalmente porque tu conheces o Gonçalo já há 20 anos. Sim. Eu conheço o Gonçalo desde que tenho 11 anos já. E foi um dos vários amigos que deu a sensação que houve um bocadinho o reencontro quando viemos para Alvide, quer dizer, era pessoal com que já não estava tanto ou não estava tão regularmente e voltámos para cá e foi um bocado a sensação de reencontrar as pessoas e falando também com o Gonçalo e ir sabendo o que é que ele estava a fazer e de como era o trabalho incitou-nos também um bocado mais a curiosidade e a vontade de estar cá e de ir ao festival. Eu acho que também este festival tem muitas oportunidades para crescer. Aqui em Alvide há muita coisa para fazer ainda para desenvolver e há muitas oportunidades e o festival eu acho que pode ser um grande empurrão para Alvide. Sim, traz pessoas de fora também. Pois é. E permite a Alvide ser conhecida fora da Alvide, fora do Baixo Alentejo. E pronto, é isso. Acho que podemos dar também um contributo para a próxima edição do festival. e pronto, também no nosso pequeno dar um contributo para a Vila. Acho eu. Eu principalmente os últimos que fizeram, a última edição, já fiquei surpreendida porque achei que havia bastante mais gente e bastante mais movimento do que nos anteriores. Acho que isto, a cada edição que fizeram, notou-se que estava tudo cada vez mais bem estruturado, cada vez mais bem organizado, com mais gente que vinha e acho que isso é ótimo sinal, não é? Porque nada começa logo de início perfeito e sem... perfeitamente bem organizado e perfeitamente estruturado, mas é bom ver que a cada edição tudo melhora e há mais ideias e há mais pessoas a querer contribuir e a querer vir e isso, eu notei uma diferença grande na última edição. e depois em perspectiva também, pronto, já estando cá há uns meses, pronto, vais perceber o grande esforço que é organizar um festival assim, mesmo numa vila pequena, com maldito, mas era que era um grande esforço, uma planificação que, pá, eu não imaginava, estás a ver? É por isso que eu gostava de poder participar e ajudar mais. e muita dedicação das pessoas porque todo este trabalho que se faz e todo o resultado final que se vê, isto é muito trabalho de pessoas que o fazem por vontade e muitas vezes nos tempos livres e para além do trabalho que têm e para além do emprego e ainda dedicam muito tempo a isto e decoração, quer dizer, fazem decoração. É isso. É um festival feito com o coração isto, é verdade. É. É verdade. E isso nota-se? Nota-se. Ah, eu acho que tem grande, acho que há muito, por exemplo, se calhar com pessoas que já estão cá há mais tempo, que já são mais velhas, acho que traz muito pessoal de fora, mesmo de outros países, de outras culturas e traz as pessoas cá, cria um bocado de contato entre população de cá que possa ser mais velha e pessoas de outras culturas que se calhar de outra maneira se calhar não se cruzavam, não é? Ou se calhar não se iam conhecer e junto a pessoal de idades diferentes vemos o pessoal mais velho com as crianças a participar nas atividades, acho que traz assim uma vida e uma... Dinamização da... É, um dinamismo diferente à vida das pessoas também aqui, não é? porque... Pois é, apesar do festival, desculpa, apesar do festival durar só três dias, por aquilo que vi nesses últimos meses, pronto, ao longo do ano o festival consegue na mesma trazer uma certa dinamicidade à vila, porque, pronto, vai trazer pessoas de fora para a vila, mesmo ao longo do ano, não só naqueles três dias do festival, acho eu, e isto, pronto, é um ponto forte do festival para dinamizar pronto, ao dito, acho que faz falta. É, porque o Alentejo ainda por cima geralmente é conhecido por ser um sítio parado ou fala-se ao ouvido e as pessoas acham que cá não se passa nada e não acontece nada e os encontros é prova do contrário, não é? Prova que há muita pessoa, muita gente disposta a fazer esforço e a pôr as mãos ao trabalho e a trazer mais vida e mais atividades e mais coisas novas à vila. Ainda por cima, contando que Alvito é o segundo município mais pequeno de Portugal continental, coisa que eu... Nós andámos a pesquisa. É, quando a minha mãe soube disso, assustou-se. Só que ainda tem que vir aos encontros ou ao show festival para perceber como é que é Alvito. É muito fixe. É. Se quiser. É. 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 É.